Heldo, com vocês. Oi, pessoal. Caramba, é assim, eu sou o cara mais feliz do mundo. Onde eu vou, eu falo de vocês, né? Então, eu falo de vocês, das pessoas que convivem comigo, dos meus amigos. Eu falo do Instituto, porque o Instituto é a minha família. Quando eu falo que é a minha família, o pessoal fala, é a tua família. Pior que eles são a minha família mesmo. É de verdade, é a minha família. E se não é, passou a ser, né, Antônio? É, Antônio. Ele não perdeu a honra para o acordar só de cueca, tá bom? Importante que você é corajoso. Topou a parada e veio, tá bom? Então, pessoal, assim, ó. Então, sinta-se felizes e abraçados, porque hoje está terminando vários dias de planejamento. A gente planejou muito para melhor atender todo mundo. Se acontecer algum probleminha, já pede desculpa. Mas, Antônio, assim, o teu probleminha não aconteceu. A gente não vai espalhar, não. Vai cair no YouTube, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Mas a gente não vai espalhar. Só no YouTube. Tá bom, pessoal? Então, qualquer probleminha, desculpe a todos vocês. Mas a gente tomou o maior cuidado, o maior cuidado mesmo. E atender a todo mundo com o maior carinho. Pensar no carinho e atender todo mundo mesmo. Se preocupar com cada um. Perceberam o cuidado na hora de vocês chegarem aqui. O cuidado na comida de vocês. Perceberam que é gostoso? É gostoso, né? Então, o pessoal da cozinha é maravilhoso. O pessoal que está na cozinha é maravilhoso. O pessoal que organizou aqui diretamente. Que é a minha da organização. Coitada da Cristiane, né? Tá bem que ela tem um marido compreensivo. Se não tiver, vai ter de compreender, né, Cristiane? Se não tiver, vai ter de compreender. Ela é assim mesmo, né? Então, o pessoal da organização direta é muito bom. E os demais. Dos diferentes setores. Querendo ou não, cada setor nosso. A gente organizou cada pedacinho. Para melhor receber vocês, olha. Onde tem uma caipirinha tão gostosa. Como a do nosso bar. Não tem uma caipirinha tão gostosa. Como a do nosso bar. E a cada vez a gente se planeja. Para melhorar atender vocês. Então, é esse o nosso objetivo. Sempre melhor atender vocês. Ano que vem. Ano que vem. Vai ser melhor. Porque a gente vai nos organizar. Perceber o que nós erramos. E queremos sempre fazer. O melhor e maior evento. Tá bom? E a gente precisa finalizar. E, novamente, agradeço a todos vocês. Porque, apesar do nosso empenho, sem as demais pessoas, o que nós pensamos não seria possível. Tá bom? Só somos fortes porque nós somos todos juntos. E é isso que marca a minha grande família. A minha família é isso. Nós somos fortes porque nós somos juntos. cada um de nós é importante nesse processo. Tá bom? Muito obrigado. E, assim, para finalizar, nós somos, em maioria, católicos. Nós vamos fazer uma grande oração. Quem é evangélico, ore no seu canto. Quem bate o tambor, bate o seu tambor aí no seu canto. Cada um no seu. Mas todo mundo é bem recebido. Todo mundo é muito bem recebido. Cadê o psicólogo que é pastor que bebe e desce a forró? Mas ninguém pode tirar foto nem filmar. Porque não pode cair provas no YouTube dele. Tá bom? Vamos lá, pastor.